Após uma temporada de sucesso, o Circo Portugal Internacional se prepara para se despedir de Sete Lagoas. Essa é a última semana de apresentações na cidade. E para quem ainda não foi, é bom se adiantar, pois as lonas ficam armadas no shopping Sete Lagoas apenas até o próximo domingo, dia 6. O público poderá se divertir com os engraçadíssimos palhaços, o impressionante King Kong, o curioso Transformer, o incrível Homem-Bala, o instigante Globo da Morte com seis motos e outros números que encantam toda a família. Os espetáculos têm duração de duas horas e os ingressos, que têm valor de meia entrada para todos,